Nélio, agora vou contar só para o pessoal de casa, se é uma curiosidade. Muitos têm dito, música sertaneja, música de raiz, você está coordenando lá o festival, tem trabalhado nessa realidade. Como é que você tem visto e difundido essa ideia? O que é a música de raiz? Como é que vocês têm concebido, por exemplo, lá no festival? Excelente essa pergunta. Essa pergunta é essencial em todo o nosso trabalho. Porque quando a gente define quem vão ser os jurados, a gente passa por um processo de argumentação com os jurados, tentando nortear um pouco o que é a ideia da música de raiz. Que no nosso caso, da construção do festival de música de raiz, ele não se limita apenas à música sertaneja ou à música de viola, a música do Brasil Central, Centro-Sul. O samba de raiz está contemplado. Está contemplado e já tivemos samba de raiz gravado em edições anteriores do festival. Tivemos baião, tivemos rancheira. Então, nesse termo raiz, a gente está contemplando todo esse universo dos regionalismos brasileiros. As diferentes sonoridades locais. Esses aspectos musicais que explicam para a gente uma característica de uma determinada região. Você escuta o Maracatu, você sabe que é de lá, de Pernambuco. Você escuta o Frevo, você sabe que é de Pernambuco. Você escuta uma Havaneira, já vem o Rio Grande do Sul na cabeça. Então, são esses estilos, esses gêneros musicais que são... Identificam a origem. Isso, identificam a origem. E são identificados. Eles já têm um formato, eles já têm uma... Uma estética, uma poética toda, né? O festival compreende esses gêneros, essa variedade, essa riqueza de gêneros. Bicho velho, olha aqui. Maravilha, Lidio. Bom ter você aqui. Nossa, muito prazer. Continue com esse trabalho lindo, como arte educador. E para o pessoal de casa, ele deve estar dizendo... Ô, foi tão gostoso ele cantando e cadê mais uma música? Então, nós vamos fechar esse bloco. Eu quero agradecer, dizer que a casa é tua. Volte para divulgar eventos, as tuas ações educacionais e especialmente a tua importante, deliciosa música. Maravilha. Estivemos, então, aqui com o Nelly Spreia, que vai fechar. Com qual agora, Nelly? Vou cantar uma cantiga dessas que eu faço junto com as crianças. Isso. Porque as crianças cantam e ajudam a fazer a letra. É o Jacarandá em Flor. Maravilha. Mimoso e grandioso Perde as folhas no inferno Pertinho da primavera Tinha um montinho delas Espalhadas pelo chão Pouco antes de florir Iguaizinhos a você Olhos e pintorias Também perdem suas folhas Gente, tem que florescer Chacarandá 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 E isso Jacarambá, jacarambá, jacarambá e flor O teu fruto de outono vira joia no verão Quem derruba o teu tronco não percebe o teu ronco Preso dentro de um violão Chorarão os pequeninos se um dia você se for Tua sombra é pra coxilo, o teu fruto dos esquivos A gente quer andar em flor Jacarambá, jacarambá, jacarambá Jacarambá, jacarambá e flor Jacarambá, jacarambá, jacarambá e flor Jacarambá, jacarambá, jacarambá e flor Amém